Estamos de volta com 15 minutos, pensando mais besteiras sobre a tabela periódica, por exemplo, meus amigos. E se por acaso o cadmio é invadido pelos halogênios? Como é que fica se um começa a invadir o outro pra ganhar território, hein? Ah, rapaz, aí vai virar uma coisa de louco, vai virar uma guerra. Vai virar guerra, tabela periódica, o seu objetivo é conquistar o cadmio, o xenônio e os índios. É uma coisa louca. Agora, vamos falar o seguinte, fico pensando se tivesse uma feira de químicos, sabe, assim, um service, de feios químicos. Como é que você chega lá e fala assim, eu queria 100 graminhas de cobalto, 100 graminhas de cobalto, claro, senhor, alguma coisa a mais. Ah, claro, eu queria um pouquinho de túlio, um pouquinho de túlio. Tá, bota a... Tá, e agora um pouquinho de índio. Não deu certo a sua mistura, tá, senhor? Próximo... Eu queria um pouquinho de manganês, tá, como o libidênio. Tá ótimo. Que sorte que você deu. Tá, tchau. Bum! Ah, esse explode depois, é. Então, eu queria então falar algumas leis da química aqui pra gente, tipo a lei da conservação das massas. É o seguinte, comer um pouco, sobrou um pouco da lasanha, guarda rápido no congelador. Não tem problema, porque depois, você botando no forno, é muito mais fácil. Se você deixar a massa fora da geladeira, é um perigo. Pode dar até bicho aí, então a conservação das massas é isso. Rapaz, a lei da conservação de energia, apaga a luz. A gente dormia, vou apagar tudo aqui, por exemplo. Né, o lei, lei de Boyle, né? Mesmo que você seja feia, cante no programa England Got Talent, né? Porque o Boyle tem sempre uma chance. Né, a lei de Proust. Não deixar o Senna ganhar, nunca. Né, tem também a lei da gravidade. Que é o seguinte, você resolve o que for mais urgente pra você. Tá bom? Ah, ou atendo o celular ou salvo a minha filha. Salvo a tua filha. Que tem também, porque não, a lei da gravitação universal. Que é um culto que tem todas as quartas-feiras, no templo, perto de você. E a lei de Newton. A lei de Newton é um personagem do Zorra Total, que fala assim, Tô pensando em a lei de Newton. Essas foram todas piadas horríveis, né, Kev? Ah, rapaz, eu achei que foi até divertido, que algumas pessoas vão dar risada disso aí, viu? É, pois é. E agora, então, o negócio é o seguinte. Vamos fazer, então, fazer um funk, Kev. Se os traficantes fossem inteligentes, como é que ia ser o funk do traficante? Compreendeu? Entendi. Não, você vai entender. Vamos lá. Quando o sol me sobe o morro e atrapalha o movimento, eu pego o tecnes, misturo o molipdent. Dá uma parada muito louca, a parada é bem melhor. Ela pode vir em folha, também pode vir em pó. Rênio com ósnio dá uma sensação. É mó barato e tu fica ligadão. Quando eu misturo o cadmio com o alcalim enterroso e causo uma explosão, fica tudo horroroso. Quando eu pego o chumbo e misturo com o estanho, fica uma geleca roxa. É um bagulho muito estranho. Ok. Pega o cálcio e tira devagar. Tira as cálcio. Tira as cálcio. Tira as cálcio devagar. Quero ver o meu berílio no teu lítio esfregar. Então, pega o meu césio e joga ele pro alto. Com o arsênio você vai. Joga tudo pro alfame. Isso aqui tá no carbono. Vamos lá pro meu paládio. Eu vou te dar o nico e te dar muito cobalto. Então, ferro neto, ferro neto, ferro neto, ferro neto. Que loucura. Ferro neto, ferro neto. Vem para o meu manganê. Eu te levo até urânio. Eu te levo até plutônio. Até o Califórnio. Eu te curo, meu Európio. Valeu, que micô. Alô, Linus Pauling. É nóis, mano.